O Luís é muito arriscar de nós encontrarmos-nos aqui. Eu quero que tu encendeis o resort do Miguel. Tu queres? Uhum, quero. O plano é o seguinte, tu tens que atrair o Zé até lá. Tens que o convencerem contigo. E de preferência levas o Castro para executar o plano. E o Miguel concordou? Não. Pai, nós temos de falar. Pois temos. Eu já sei que foi falar com o Tiago. O quê? Ele foi fazer caixinhas, é? O que o pai fez foi insultuoso. Porquê? Se ele vai ser teu namorado ou teu marido, é natural que eu queira falar com ele. Sabe o que é que vale, pai? É que a herdada é da mãe. E eu tenho o apoio dela. A máquina começa a aterraplanar-se amanhã. E as obras vão seguir em frente. E se o pai não gosta, paciência. A culpa de um pai. E o desespero de um filho. Desculpe, mãe. O peso de um segredo. Que tem de ser guardado. É de qualquer gosto.